Os atletas do meu lado direito no corner azul, ele que ontem bateu peso de 57 quilos e 500 gramas. Representa a American Top Team e o Instituto Bom Combate, a estreante na categoria. O nome dele é Felipe Rofeu! E do meu lado esquerdo no corner vermelho, ele que ontem bateu peso de 57 quilos e 450 gramas. Representa a CM System, tendo no seu cartel 14 lutas com 9 vitórias e 5 derrotas. O nome dele é Dinei Almeida de Souza! Essa luta terá duração de 3 rounds de 5 minutos. O hábito central é o professor Jaropim. Então sente nas regras, faça uma luta justa, ouçam sempre meus comandos. Toque as luvas. Vamos dar início aí ao combate, né? Na categoria até 57 quilos. Início do primeiro round. Entre Dinei e Felipe. O Orfeu aí apresenta uma envergadura bem maior que o Dinei, né? O estreante do corner azul. Felipe e o Orfeu aí com as luvas azuis. Já Dinei com as luvas vermelhas. O orfeu aí com as luvas. O orfeu trabalhando ali na sua distância. O orfeu ali recebeu um double leg. Agora está ali trabalhando na guilhotina. O orfeu aí com as luvas. Agora o Dinei vai trabalhando os socos ali para incomodar o Orfeu. Agora o Dinei vai trabalhando os socos ali para incomodar o Orfeu. O Dinei está trabalhando ali socos na costela do Orfeu. Fazendo com que ele abra a guarda. O Orfeu mandou subir. O Dinei está trabalhando os socos ali para incomodar o Orfeu. Tentativa de um superman punch ali. Dá uma provocada o Dinei ali. O Orfeu vai trabalhando na sua distância. O Orfeu mandou no Orfeu. O Orfeu mandou no Orfeu. O Orfeu mandou no Orfeu. Belo direto do Orfeu, o Dinei aparentemente está mais cansado. Início do segundo round. Início do segundo round aí. Orfeu trabalhando ali sua movimentação, vem dominando o centro do round. Os golpes do Dinei estão passando no vazio. O Orfeu ali prendendo bastante ali seu adversário para não trabalhar no ground and pound. E uma boa de uma levantada do Orfeu. Com a ajuda do Dinei ele conseguiu ali levantar novamente. Um bom jab ali do Orfeu. Um belo golpe agora do Orfeu, definido ali em cima do Dinei. Vamos, Dinei, vamos! Vamos, Dinei, vamos! Bela resposta agora do Dinei. O Dinei está tendo mais êxitos nas suas ações. O Felipe segue buscando combate ali, dominando o centro do queijo. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Bota a mão, bota a mão. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Boa resposta aí do Orfeu em cima do Dinei. Orfeu ainda não encontrou a sua distância. O Dinei está se movimentando bastante. Vamos ao término do segundo round. Orfeu tenta buscar a luta. Fim do segundo round. Vamos aí dando início agora ao terceiro e último round. Dinei tem tido mais êxitos nas suas ações. O Orfeu não encontrou ainda... Verdade, o Dinei colocou mais vezes para baixo, né? Botou para baixo mais vezes. Postou uma superioridade também no chão. Um excelente golpe do Orfeu agora. Dá uma provocada agora ao Dinei. Agora fez a entrada. Trabalha na guarda agora. Dinei vai trabalhando agora na guarda do Orfeu. O Dinei agora vai trabalhando no grau de empalda. Dando socos na costela, na região da costela. Trabalha o ombro. Botando uma pressão ali para que o Orfeu abra a guarda. E ele consiga fazer a passagem. E ele真的很 e não pega a consulta. Apoio! Então é por Weiter. quando ele ocorre paraце. Apoio! Uma boa sequência agora do Orfeu. Parece agora que o Orfeu está se encontrando. Mostrando bastante desgaste agora o Dinei. O Orfeu está se encontrando. Terceiro e último round. Os atletas já encontram muito cansados. Golpes jogados no vazio. Não tem muita eficácia de ambos os lados. O Orfeu vem tentando. Buscar alguma resposta. Porém não está tendo êxito nos seus ataques. E dez segundos para o final do round. E vamos ao resultado oficial do combate. Após três rounds de cinco minutos. O vencedor por decisão unânime é... Dinei Almeida de Souza. 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 Dinei Almeida de Souza.